Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, uma mulher foi presa pelo crime de tráfico de drogas. A suspeita tem 18 anos. Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu por meio do Disque Denúncia. No imóvel, a polícia de Coronel Fabriciano apreendeu pedras de crack prontas para serem comercializadas, cocaína, maconha, uma balança e um coldre para arma de fogo. De acordo com a PM, o alvo das denúncias seria um jovem de 21 anos que conseguiu fugir. A namorada dele, que estava na casa, foi presa. Ela foi presa anteriormente por tráfico de drogas, encontrada com drogas, e nessa ocasião o alvo, em tese, seria um outro indivíduo conhecido já no meio policial por tráfico de drogas. É com quem ela mantém relacionamento. Segundo a Polícia Militar, esta é a segunda vez que a jovem de 18 anos é presa por suspeita de tráfico de drogas. Ela negou que tenha qualquer envolvimento com o crime e que os entorpecentes seriam do companheiro dela, com quem ela está, em processo de separação. Ela participa ativamente do tráfico de drogas, mas nesse caso específico, disse que a denúncia dava conta de que esse indivíduo estaria nesse local realizando o tráfico de drogas. Em outra operação da Polícia Militar, em Coronel Fabriciano, quatro pistolas municiadas foram apreendidas. Além de drogas e munições de diversos calibres, três homens foram presos. Segundo a polícia, a maioria dos crimes contra a vida no município possui relação com o tráfico de drogas. Nós podemos afirmar que alguns dos homicídios ocorridos nessa localidade, Coronel Fabriciano, tem sim relação com o tráfico de drogas.